Para os românticos de plantão, está chegando o dia dos namorados, né? E vocês mandaram muitas mensagens pedindo para eu ensinar a fazer um fundi completo. Serve esse? Ó, tá bonito, né? Vou te ensinar a fazer um fundi maravilhoso, super fácil. Esse é o fundi de queijo, viu? Mas na quinta agora eu vou ensinar para você a fazer o fundi de chocolate também. Então fique ligado aí no canal. Vem cá ver como é que ajuda esse fundi. Vem cá. Olha só como puxa esse fundi. Ele é bem queijudo, do jeito que eu amo. Ele fica muito gostoso. Gente, é maravilhoso. E bem fácil de fazer, ó. Vem cá. Então você vai precisar de um dente de alho. Aí você aperta aqui com a mão, ó. E aí é bem fácil de você tirar a casca. Você arranca a casca inteirinha quando você faz isso, ó. Tiramos a casca do alho. Vamos colocar na panela. E vamos colocar 200 ml de vinho branco seco. Tem que ser o seco, tá? Enquanto o nosso vinho dá aqui uma aquecidinha, nós vamos ralar os nossos queijos, tá? Eu tenho aqui o queijo emmental. Nós vamos utilizar 200 gramas dele, tá? E também 300 gramas de queijo gruyé, tá? Eu estou usando aqui dois queijos bem fortes, tá? Então você pode colocar esses queijos aqui que vai ficar muito gostoso o seu fundi, né? Mas, Tigas, esses queijos são muito fortes. Eu posso usar um queijo mais barato? Pode. Pode utilizar um queijo mais barato. Se você quiser colocar uma mussarela, pode colocar uma mussarela, né? Que é um queijo bem barato, né? Porém, coloca junto um queijo mais forte. Porque o fundi fica bem saboroso, né? Pode colocar um gorgonzola ou um desses dois queijos que eu vou utilizar aqui, né? Então vamos ralar os queijos agora. Então eu vou ralar aqui os queijos. Esse aqui é o queijo emmental. Ele é um queixinho mais mole, ele derrete com facilidade. E agora eu vou ralar o queijo gruyé. Esse queijo aqui, ele é mega saboroso. Ralei os dois queijos. Vou acrescentar aqui no queijo uma colher de sopa de amido de milho. E aí, ó, pode misturar com as mãos mesmo. Você mistura bem entre os queijos, tá? Mistura o amido de milho no meio dos queijos. A hora que ferver o seu vinho assim, ó, nós vamos tirar o nosso alho, tá? O nosso alho aqui, ele serve somente pra dar um sabor aqui no nosso vinho, tá? Se você tiver também um pouquinho de alecrim, né? Um pedacinho de alecrim, você pode colocar ali junto, que fica um sabor muito gostoso, viu? Tirei o alho e agora nós vamos misturando aos poucos o nosso mix de queijo. E aí vamos mexendo. Não pode parar de mexer, viu? A hora que o seu creme fica assim, ó, bem lisinho e derreter todo o queijo, isso quer dizer que ele está pronto. Então, ó, o nosso creme aqui, ele está pronto, né? Então vamos colocar ele na nossa panelinha de fungir. Você não tem, você encontra pra comprar bem baratinho, viu? Então numa frigideira vamos colocar um fiozinho de azeite, vamos deixar aquecer rapidinho. Enquanto aquece, deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei uma calabresa, cortei em quatro pedacinhos, ó, pra ficar assim mais delicado, né? Então aqui tem uma linguiça calabresa. E ó, vamos adicionar a calabresa aqui. Enquanto frita aqui a nossa calabresa, deixa eu mostrar essa tábua que eu estou montando aqui, né? Vamos aquecer o foguinho aqui do fundi, né? Coloquei aqui um pãozinho australiano que super combina. Vou colocar aqui também mini batatinhas. A gente cozinhou na água, no fogo ali. Deixa eu cozinhar até ficar bem molinha, né? Coloca um pouquinho de sal. Coloquei no potinho pra compor aqui a nossa tábua. Tomatinho cereja também, que eu amo. O brócolis também eu cortei em pedacinhos. Deixei cozinhar até ficar al dente. Coloquei também aqui pra compor a nossa tábua. E a nossa calabresa, ó, já fritou bem, né? E aí vamos tirar a nossa calabresa e vamos colocar aqui, ó, direto na nossa tábua. Aproveitando aqui a gordura da calabresa, eu vou colocar aqui 300 gramas de coxão mole. Vamos colocar sal, pimenta do reino. Essa carne aqui, o coxão mole, é só pra dar aquele sustinho, tá? Você não pode fazer ela bem passada porque senão a carne fica muito dura. Você pode utilizar a carne da sua preferência. Se quiser usar um filé mignon aí, né? Se o dia dos namorados estiver fartos por aí, bota o filé mignon que não vai ficar ruim não, hein? Você pode fazer franguinho, você pode fazer coraçãozinho, você pode usar a sua criatividade, viu? Enquanto finaliza aqui a nossa carne, eu quero convidar você pra se inscrever no canal. Você ainda não é inscrito, só clicar no botãozinho aqui embaixo, se inscrever. E também já procura o Tigas no Instagram e no TikTok, que sempre tem receitas deliciosas por lá também, ó. É arroba Tigas. Vamos finalizar nossa carlinha aqui, que eu já tô adorando pra comer esse fungir. Então douramos a carne, vamos colocar agora a nossa carninha nesse outro cantinho da tábua. E aí colocamos o nosso foguinho aqui embaixo, ó, pra dar uma aquecidinha no nosso queijo. Não resisti e nesse vídeo eu vou comer no começo e no final, né? Gente, isso aqui é delicioso. Ó, se você fizer um negócio desse aqui, você vai arrasar no dia dos namorados, né? E você viu que não tem segredo nenhum, né? E você que não tem namorado ou namorada, não tem problema. Você pode fazer isso aqui pra comer com os amigos, que todo mundo vai gostar também, viu? Eu, no caso. Muito obrigado você que assistiu até aqui. E essa foi mais uma receita facinha do Tigas pra vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau!